A leucemia é um câncer da parte sanguínea do ser humano e a gente achou importante falar que o mês de junho é o mês da leucemia, da doação de sangue, da anemia e a leucemia muitas vezes o paciente não sabe identificar, eles sabem da importância da doação de sangue, sabem muito bem, às vezes, identificar o início de uma anemia, mas a leucemia às vezes não. E são sintomas bem abrangentes, desde uma fraqueza, alguma mancha no corpo, uma palidez, um emagrecimento muito rápido e saber a importância, assim, que aqui a gente tem um exame simples que pode identificar isso desde o início, que é um hemograma, que às vezes a gente acha que é um exame simples, mas que tem muita coisa ali, que consegue mostrar para o médico muita coisa, até às vezes o início de um câncer de sangue, no caso da leucemia. E é sempre importante a gente lembrar, como a senhora deixou claro, sobre essa questão de doação, né? Muitas pessoas têm esse espírito de doação de sangue, mas que isso aconteça, é importante também cuidar da saúde em geral. Sim, a importância, a gente ainda falou sobre os quatro tipos principais da leucemia, um dos tratamentos é a transfusão, tanto sanguínea, principalmente a de medula óssea também, que é uma doação importante. E saber explicar isso para o paciente, que tem, muitas das vezes, a cura, saber o sintoma, saber procurar também, identificar já desde o início, para ter uma chance de tratamento e de cura muito maior. E é importante a gente ter, acaba analisando aqui na palestra que a senhora fez, uma porcentagem grande de pessoas que conseguem, né, sair desta leucemia. Sim, tem leucemias que chegam a 90% de chance de cura. Já outras, às vezes, identificadas só quando faz algum exame de rotina. A importância também do exame de rotina, às vezes, pelo menos o paciente fazer periodicamente, mesmo que não tenha nenhum problema de saúde, porque muitas não têm nem sintoma. Quando você tem o sintoma, já está no estágio mais avançado. E é bom a gente lembrar a população também, como a senhora falou, questão de sintomas, saber que tem algumas coisas que pode fazer o próprio autoexame, acompanhar alguma modificação nos corpos, né? A senhora pode mencionar algumas para a gente? Sim, o cansaço, a palidez, desconforto abdominal, que aí tem um inchaço, uma esplema megalia, que a gente fala ali, baço, fígado, que não desconforto abdominal, mancha pelo corpo, sangramento, perda de peso. E é sempre importante lembrar também, como a senhora frisou desde o início da sua fala, essa necessidade do acompanhamento, que é o papel das unidades de saúde aqui do nosso município. Viu alguma coisa de diferente? Buscar de imediato a consulta médica. Sim, principalmente as crianças, que é um dos cânceres mais comuns na infância, né? Saber identificar esses sintomas e já procurar, porque é um exame que a gente tem na cidade, é um exame que a gente acha que, às vezes, é simples, mas que identifica muita coisa, para a gente saber já orientar esse paciente e encaminhar da forma correta.